Olha, a terceira planta é essa daqui, olha, aqui madurando a sua semente, esses dias eu mostrei e estava bem bonita, nós colhemos as folhas e esse daqui é o cardomariano, olha lá uma florzinha ainda, muito espinho gente, esse aqui é o cardomariano, talvez seja uma das melhores ou a melhor para problemas do fígado, até na medicina convencional se utiliza os ativos dessa planta para tratar o fígado, para recuperar o fígado, olha, com tanto de espinho, esse daqui é o cardomariano, se você tem interesse em comprar plantas de qualidade, sementes, mudas de plantas medicinais, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer na tela do seu vídeo, as plantas, aqui a minha esposa ela vem aqui, ela colhe, ela lava, seleciona, ela seca na sombra, empacota tudo manualmente, então é um produto artesanal, é feito manualmente, cultivado com amor, com carinho, na agricultura sintrópica, sem veneno e sem adubos químicos, tá certo? Se você tem interesse em adquirir alguma dessas plantas, ou outra planta, conversa com a Larissa, tá bom? No WhatsApp, que aparece aí na tela do seu vídeo. Então esse daqui é o cardomariano, e é uma planta sensacional para tratar o fígado, e essa daqui é a terceira planta que nós apresentamos para recuperar o seu fígado. Essa planta aqui, ela tem a capacidade de tirar uma pessoa numa fila de transplante, é uma planta poderosíssima. Vamos conhecer agora a quarta planta.